Anda um galo por aqui, a passear armada em galo, perante flores que brilham sem ser regadas. Natureza abundante, com cheirinha ilha, junta-se a paisagens que fazem sonhar. E outras com menos sonho no nome, mas propostas novas, como Carregal do Sal, ou Castro da Air, ou Castelo Branco. Com terras, acabar-se de oferecer rotas com 600 milhões de anos, povoadas de gente da Idade da Pedra. Estranho é esta coisa de metal que invadiu o primeiro geoparque português reconhecido pela Unesco. Aquele território que tem 5 mil quilómetros quadrados, é quase 5% do território nacional, foram definidos percursos por todo o território e as pessoas escolhem o seu percurso. O pedestre de Tuk-Tuk. De Tuk-Tuk. Mas também pode ser a pé. Também pode ser a pé. E pode ser de BTT, e pode ser de a fazer orientação, e pode ser de canoagem. Tuk-Tuk, Tuk-Tuk, os Flintstones lusos, ficam de cabeça a andar à roda com a inovação. E já que o carro não mexe, vamos dar corda aos sapatos para ver o resto do mundo. Nesta geografia com teto, a Tunísia fica ao lado de Moçambique, que mora ao lado da Índia, um dos passos à frente da China. Não é preciso fazer cara feia. Entre Cabo Verde e a República Dominicana, há um oceano de danças e preços para exibir. Comparativamente aos preços de outros países, Portugal, em termos de hoteleira, em termos de oferta hoteleira, ainda mantém os preços relativamente baixos. Porque as pessoas não conhecem a toda oferta. Por isso, eu já agora convido para vir à BTL, com certeza, que conseguem a BTL. Exatamente. Arranjar umas férias baratas e com escopo. O certo é que aqui, na América Latina, há um autocarro pronto a partir. Veículo antigo que só pode conduzir-nos a mais um destino exótico. O Bifica pode-se considerar um destino exótico, porque nós recebemos todos os dias pessoas de todo o mundo. Seja de americanos, asiáticos, brasileiros, de todo o mundo. Os passageiros já embarcaram. O turismo desportivo vai abrir. E também o turismo religioso está em alta. Os anjos têm costas largas e até os anjos da guarda encontram um destino óbvio. É a guarda, pois então. Paga-se 5 euros para vir sonhar cá dentro. Cada canto tem motivos fortes para merecer investimento. A questão é escolher bem, para não sair daqui com um grande caldo.